E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês pessoal? Aí pessoal ó, já estamos aqui, como vocês viram aí, já fui lá, busquei o comandinho, né? Lá com o meu amigo Bruno, já está aqui ó, nós vamos estar mostrando pra vocês aqui uma parada bem maneira Um comandinho aqui que tem 6.8 na admissão e 6.75 no escape, tá? É um comando muito top mesmo Porém ele faz um pouquinho de barulho, quem não se incomoda, né? Não dá nada Então galera, peço que vocês metem o dedo no like, deixem o like pra poder estar ajudando o vídeo, beleza? E vamos mostrar uma coisa aqui pra vocês Pessoal, antes de mais nada, tipo aqui ó, a válvula, né? A parte que ela desce, né? Então o que vocês vão fazer? Pra ficar maneirinho, se vocês não quiserem usar aquela massinha que tem um vídeo aí meu que eu mostro Vocês podem passar um pouquinho da graxa aqui ó, na pontinha do pezinho dela É bem pouquinho mesmo pessoal, não pode passar muito não Tipo assim ó, tá? Só um pouquinho mesmo Ó E vocês podem passar em cima também na borda do pistão E volta Pra quê? Quando a válvula descer, você vai saber se ela triscou o pistão mesmo ou não Ou se o pistão encostou no cabeçote Vamos lá Aqui nós estamos com zero de folga com a moto no ponto, com o motor no ponto Zero de folga, não tem folga nenhuma Então nós vamos dar um giro aqui Vamos ver aqui como é que vai ficar Lembrando que é um comandinho muito top, tá pessoal? Comandinho filé, esse comando aqui Não encostou nenhuma das duas voltas Então o que nós vamos pegar? Nós vamos dar uma volta Aqui ó, tá o risco aqui Vamos dar uma volta inteira Aqui na escape E vamos girar Será que vai encostar pessoal? Acho que não, né? Não encostou Vamos dar mais um giro Não encostou No ponto novamente Vamos pra mais uma volta Isso, mais uma volta No parafuso de regulagem de volta Ó, passou Passou novamente Entendeu? Não pegou em nada Então, ó, filé Moto no ponto novamente Então quer dizer que nós temos É... Duas voltas de folga aqui Sem encostar no pistão Vamos dar mais meia volta Meia volta Tava aqui Botamos pra cá Deixa eu ver se tá pegando a filmagem certinho A minha câmera tá quase acabando a... A bateria Mas eu acho que tá filé Demos mais meia volta Ou seja, duas voltas e meia Vamos dar mais... Mais uma volta aqui E... E outra não pegou, pessoal Não encostou em nenhuma das duas Eu vou folgar meio aqui Tá? Folgar meio Pra poder Não acontecer de... De... De esmagar... Ficar esmagando o retentor ali Beleza Agora nós vamos na... Admissão Vamos dar uma volta aqui Na admissão Uma volta na regulagem a mais Beleza? Vamos girar Vamos ver se tá encostar Não encostou Vamos dar mais uma Não encostou Beleza, galera? Vamos dar mais uma volta Ou seja, duas voltas e meia aqui Não pegou Temos segurança Vamos dar mais... Uma volta aqui Aí, ó Duas voltas Passou Lembrando que... O escape Tem mais meio A mais do que... Admissão Admissão quer dizer Tem mais meio A mais do que... Escape Vamos ver Aqui passou Vamos dar mais... Meia volta Pra ver se fica igual... O escape Né? Meia volta Show de bola Vamos ver se vai pegar ou não vai Passou Ó... Encostou, hein? Mas rompeu Rompeu Tá? Então o que nós vamos fazer? Ó... Rompeu, não travou, galera Então o que acontece? Aqui foi... No caso a mola Que encolheu Porque se ela encostar no pistão No pistão mesmo Não tem como passar Tá bom, galera? Então nós vamos desmontar aqui E vamos olhar novamente Como que tá O pistão Se a válvula encostou nele Ou se ele, no caso Encostou no cabeçote Que eu passei uma... Uma... Uma caixinha também Em volta Do squish Do cabeçote Vamos dar uma olhadinha Pra ver A gente vai desmontar aqui A gente já vai Já vai chegando Deixa o like Pra poder estar ajudando o vídeo Galera Se inscrevam Aí, pessoal É... Já abri aqui Veja bem A válvula de admissão Não encostou em nada mesmo Tá? Não encostou em nada Pelo contrário O que encostou aqui Foi o escape Não sei se vai dar pra vocês ver Bem aqui, ó Né? Bem aqui Que deu uma encostadinha Bem pouquinho Então nós vamos fazer o quê? O pistão tá sem anéis Tá? Tá sem os anéis ainda Nós vamos acertar Essa cava de válvula Pra lá um pouquinho Tá? Até onde eu marquei aqui E aqui também Nós vamos chegar lá Pra lá um pouquinho Pessoal Peço desculpa a vocês aí Né? É... Praticamente é a primeira cava de válvula Que nós estamos fazendo Pra um pistão 70 E... A primeira cava de válvula Que nós estamos fazendo aí Então vocês Desculpam Alguns erros, tá? Algumas falhas aqui E... Vambora Agora vai ser A montagem Final Beleza? Busca nós no quilômetro Achou difícil Tá futricada e na quarta marcha É um misso Me gabo não sei Mas fui eu que preparei No passo da areia Pro arrancadão Eu já cheguei O ponte é louco e lá Eu encontro uma pá Sua ponta firme Rá Que tá nessa pra ganhar Agradeço desde já Os que chegaram pra somar É tipo um vírus Que devasta e vai te pegar Irmão não foge não Não tenta não Tá esquisito Mas nem começou Os borrachão Na volta Fica massa Os mano Vem se pegando Tá preparada Igual eu ia te falando Nas mantinho Preparada Então vai É só pirado No asfalto E na calada O xenon ligado Ofusca a visão Na faixa escura Vem se destacando O clarão Playboy de rebaixado Passa com o bubo na mão Com o som no tal E a intenção De chama atenção Mas não chama não Pior que não O barulho do gemoto Que destaca a multidão E usar o colorido Que as pirra Ficam de bico Os talarico Cresce o zóio E me imitam Não tem criatividade Se esconde na maquiagem Aqui é sem massagem Só cola Os de verdade E a das modinho Preparada É isso mesmo É o bonde Do pistão Pegando fogo Que mete o respeito E a viseira espelhada Refletindo a luz do sol Tá aberta a pescaria Eu já fizguei o meu anzom A lua tá de rachar A praia tá me chamando Já passo ali no posto E faço contato Com os manos Já lavo Ali no grupo O local do embolamento Já sento o punho Bem melhor do que sentar o dedo O medo e o respeito São itens que se conquistam Das preparadas Vai É só pirado Tô na pista Aí pirado Aí tem vários locão Tem uma pá Se deita ali no tanque Super homem Quer voar Troca a machuca A mão E o capacete No guidom Tá trancado O ponteiro Adrenalina A milhão 150 Tem esporte CB300 E a horn Twisteria 125 Que o pitch É forte Tem uns do ponte Que levanta E segue numa mão Vem de pequena Amor Por duas rodas Sangue bom E a churrasqueira Aí pessoal O motorzinho Tá pronto Aqui galera Ó Tá prontinho Aproveitar que meu mano Lázaro Tá aqui Lázaro Tá ali Gastando guerreiro Ali Ó Ela Tá segurando O pinto de guerreiro Aí não Aí ó Vou aproveitar que meu amigo Lázaro Tá aqui Já vamos Lançar na motoca Ali agora Vamos botar na motinha Aqui Porque Rapaz Eu vou falar mais pra frente Vamos ver se eu falo O dono não quer que eu falo muito não Mas daqui a pouco Nós vamos dar uns gritos 300 Que isso Calma Rapaz O cilindro aqui é grande Olha Tá passando Tá passando O cabeçote Olha É É Doido Aí pessoal Acabei de botar o O álcool Acabei de colocar o álcool No tanque Não dá uma ligadinha aqui Mas Eu acho que eu vou colocar o escapamento Pessoal Tá meio tarde já Vamos ver O que vai ligar aqui Se fizer muito barulho Vamos botar o escapamento galera Que tá barulho O bagulho tá doido Calma aí galera Deixa eu não botar o escapamento aqui Ainda vamos levar umas pedradas Olha pessoal É O TBI tá com alguns problemas aqui no sensor da borboleta Tá Meu amigo Marquinho tá aí Também E ele viu aqui Precisou desmontar Eu precisei desmontar o TBI Pra poder acertar Ele tá aqui ainda Eu vou ter que colocar aqui em cima ainda Eu creio galera Que tá tudo pronto Tem que trocar esse cabo de acelerador aqui Que tá por uns fiozinhos Tá pelas pontas mesmo Pra quebrar Pelas pontinhas Vou dar uma partida nela aqui Só que eu nem vou acelerar não pessoal Porque já tem vizinho que já tá enchendo o saco Já pelo jeito Eu creio Posso estar errado Mas eu acho que já tem vizinho aí Que já tá enchendo o saco Só porque eu liguei a moto aqui um pouquinho Eu vou deixá-la com a lenta muito brava Pelo seguinte fato Quando você deixa com a lenta meio que Brava né Que eles falam né Que a galera fala muito lenta brava O que que acontece De manhã cedo pessoal Ela liga meio acelerada E aí O que que acontece Ela fica Fica muito pesada Pra pegar na partida Né Fica meio que pesada Pra pegar na partida Então vamos dar uma ligada aqui novamente Pra vocês Vocês veem aí pessoal Como é que pesa Viu Vou pegar aqui o celular Aí ó Sem fumaça Nenhuma Tá aí Galera Vamos ligar aqui galera Então pessoal Nós vamos finalizando Esse vídeo por aqui Tá É Eu vou deixar pra dar uma aceleradinha nela Amanhã em outro lugar Porque aqui Tá complicado galera Complicado mesmo Mas quem tá aqui comigo Já viu que o negócio Tá Tá osso E Nós vamos dar uma volta nela Né Eu tenho que limpar a peneirinha Tenho que trocar a vela dela ainda Que tá uma vela bem Bem velha mesmo Né Coloquei mesmo Pra dar a partida na moto Não tem que colocar a corrente lá ainda O peão No local Mas é isso aí Eu peço que vocês Metam o dedo no like aí Deixa o like Pra poder estar ajudando o vídeo Se inscreve Se vocês ainda não foram inscritos no canal Beleza? Mais uma aí ó Vamos falar agora né 222 cilindradas Pra galera brincar aí Pessoal Ó O guerreiro tá puxando minha camisa aqui ó Ó O guerreiro Ó O guerreiro Olha o menino O guerreiro hoje tava batendo na cara de Leona Leona Você deixou o guerreiro bater em você né Tive até que fechar aqui pessoal Ó Tive que fechar aqui Porque ele tava puxando a cabeça de Leona Mas tamo junto galera Fica com Deus aí E até o próximo vídeo se Deus quiser Ó minha pequena aí ó Tá comendo o que minha filha? Gelatina? Hã? Então galera Valeu! Tchau! 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 Tchau!